Boa tarde, hoje nosso vídeo é sobre essa linda Calanchoi Pink Butterfly. É uma Calanchoi muito resistente, porém ainda é um pouco difícil de encontrar ela por aí, nas lojas que vendem plantas. Essa Calanchoi, ela é uma prima desta outra aqui, a daigra montiana, que é bem mais fácil de encontrar. Em qualquer cantinho, nós temos a chance de achar essa Calanchoi daigra montiana. A diferença é que essa Pink Butterfly, ela quando é exposta ao sol, ela fica com essa coloração mais rosa. E também essas mudas que ela dá nas folhas, né? Fica bem rosinha. Olha só que espetáculo, gente! Essa Calanchoi Pink Butterfly, ela não é muito fácil não, a sua propagação. Geralmente, a sua propagação se dá por polda, né? Mas, temos sim uma chancezinha de conseguir fazer essa sua propagação por essas rosetinhas, né? Que dá nas folhas. Vou tentar dar um zoom aqui. Deixa eu ver... Nessa aqui, ó. Essa aqui foi a rosetinha que teve sucesso. Olha só que maravilha! Eu ainda não vou tirar daqui, porque ela tá muito pequena. O crescimento também é bem mais lento quando comparada à sua prima. Qualquer rosetinha dessa que cai, já pega. Olha esse vaso como tá cheio de mudinho já. Eu tô tendo um certo tipo de sucesso e tô muito feliz nessa sua propagação por essas rosetas. Porque até agora eu não tive coragem de fazer a sua polda aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Também tenho essa outra Pink Butterfly, né? E algumas pegaram também aqui, gente. Não estão muito grandes, mas já tem um certo tempo que eu venho acompanhando. E muitas já pegaram. Vou tentar pegar uma rosetinha dessa aqui pra mostrar a vocês. Deixa eu ver. Olha só aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha essa rosetinha como está cheio já de raízes. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo? Eu tive sim. Tô tendo sim um pouco de sorte delas enraizarem. Sempre quando eu vejo que tem uma rosetinha bem já desenvolvida, eu tenho que colocar elas aqui na areia e cobrir parte dela na areia. Coloquei umas rosetinhas nessa minha outra suculenta. Deixa eu pegar essa faca pra mostrar, destacar pra vocês. Olha aqui, ó. Como tá grande essa. Tá vendo? Ela já está bem pega aqui no substrato. Essas aqui ainda não, mas eu acho que vou ter sucesso. Eu tô amando, gente. Eu tô numa felicidade só. Olha aqui, olha que linda. Tá vendo? Consegui também colocar uma nesse meu vazinho junto dessa minha aranto. E já tem mais de um mês. Que essa rosetinha tá aqui, ó. Acho também que eu tive sucesso. Coloquei outras nesse meu vazinho. E acho que tem alguns que também vão pra frente. Essas mudinhas que ficam nas folhas, tô tendo sucesso. Essa aqui, creio eu que vai dar certo. Essa aqui também já tem um tempo. E eu estou amando, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa minha linda Kalanchoi. A Pink Butterfly. E peço, gente, que se inscrevam no meu canal, né? Pra ajudar a divulgação desse meu canal. Curtam aí o meu vídeo. E até o próximo, ó. Um grande abraço. E fiquem com Deus. 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 Obrigado.